Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia? Claro que vamos, hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, está um sol lindo, maravilhoso, e a gente vai fazer o que? A gente vai se arrumar para trabalhar para começar o dia, para começar a semana com o pé direito, isso mesmo, eu lavei meu cabelo ontem, sequei, botei minha toquinha, porque hoje, ó, nós vamos fazer correria, amor. E aí eu vou tentar gravar um vlog da semana, para ir no canal no final da semana, espero que dê tudo certo, acho que vai dar, então, bora começar os nossos cuidados faciais, isso mesmo, nossa, eu já estou com uma outra aparência, eu estava meio, sabe quando está meio assim, para baixo, assim, estava meio chumbrega, Aí, gente, eu descobri, já falei em algum outro vídeo aqui no canal, que eu tenho pré-TPM, né, eu tenho pré, durante e pós, não, mas a pré, ela é mais intensa, daí a semana passada eu estava meio assim, para baixo, meio, ai, chorona, estava meio assim, ai, sabe quando não está naqueles dias, assim, tal? E aí eu falava para o meu marido, eu disse assim, nossa, mas eu não tenho motivo para estar assim, está tudo bem, eu sei que está tudo bem, está tudo indo, as coisas estão fluindo, a gente está trabalhando, está tudo maravilhoso, Mas eu não sei porque eu estou assim, eu estou chata, eu ainda disse para ele, assim, nossa, se eu for brigar contigo, tu não leva mal, porque não é por mal, é porque eu não estou bem, e aí, sabe? E eu ficava rezando, pensando, meu Deus, porque eu estou desse jeito, né, porque eu estou nesse estado, dito e feito, aí ontem, né, veio a menstruação, daí eu, tá, então era isso, era TPM. Ó, deixa eu mostrar para vocês, essa aqui é a vitamina C da Garnier, daí, uma vez, eu falei para a minha doutora, eu faço consulta há muitos anos com a doutora Renata, que a doutora Renata, ela é psiquiatra, psicóloga, né, eu considero ela uma amiga, assim, porque eu já me desenvolvi muito com ela, e tem muita gente que tem muito preconceito, hein, gente, com quem faz tratamento e tal, nossa, se as pessoas soubessem o benefício que é, todo mundo fazia, porque todo mundo precisa. E eu contei uma vez para ela que eu tinha, assim, essa questão da TPM, né, pré-TPM, aquela coisa toda, e ela falou para mim, ó, se é um preenchedor do Cronos, ela falou para mim que existem remédios que comprovam isso, sabe, da TPM. Daí, eu tenho uma agenda com ela essa semana, e eu vou ver com ela se ela pode me indicar, com quem eu posso ver isso, porque, ai, gente, a gente não nasceu para sofrer nessa vida, né, hoje, assim, graças a Deus, passou, estou super bem, porque aí já desceu tudo aquilo, né, tu já limpa o corpo, parece que é uma limpeza que tu faz, mas é bom, né, a gente tratar para a gente não ficar assim. Ai, eu gosto de estar sempre bem, gente, gosto de estar sempre, ó, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali, eu gosto de estar sempre assim, ó. com o alto astral, com o mais bem que você tiver, mais coisas boas vem para ti, sabe? Então, assim, ó, está com o pensamento lá para cima, isso faz toda a diferença. E isso também, gente, é saudável, ó, o nosso balnezinho da Nília, da Nília, para as pessoas que estão na nossa volta também, isso é muito importante. Tu sabe que quando eu procurei tratamento, o meu esposo, né, que está todo dia comigo, que está sempre do meu lado, ele pedia, ele dizia para a Roberta, quem sabe tu vai, tu busca ajuda para tu não ficar assim e tal. Nossa, gente, até o relacionamento melhora, sabe? Porque é óbvio, né, tu está bem, tu está no legal, todo mundo que está na tua volta, fica bem agora quando tu não está legal, né, contamina quem está na volta também. Então, a gente também tem que pensar nos outros, né, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa. E, realmente, a doutora Renata, ela virou tanto uma amiga, né, eu considero ela uma amiga maravilhosa, clareador de olheiras com corzinha na natura, tanto minha quanto do meu marido. Meu marido já conversou com ela também, sabe? Enfim, ela é um amor, ela é tudo de bom na minha vida. Então, é isso que a gente tem que fazer. identificar quando as coisas não estão boas como nós e tentar melhorar, tá, gente? Vamos viver uma vida boa. Que é a nossa passagem por aqui, gente, vai ser tão breve, tão rápida. Ontem eu estava falando para o meu marido, né, quando a gente era pequeno, não sei, vocês, tá? Eu achava que tudo demorava tanto, tudo era tão difícil, tudo era tão... Ah, complicado, tudo, sabe? E hoje parece que passa tão voando e a gente não quer que passe voando, né? Deus deve pensar assim, nossa, seres humanos insatisfeitos que não sabem nada do que querem. Uma hora a gente gosta do calor, outra hora a gente gosta do frio, outra hora... É, gente, não é fácil não, hein? Imagina lá para Deus pedindo as coisas, ó. Deus deve dizer assim, nossa, uma hora tu quer uma coisa, outra tu quer outra. Ô, ser humano mais insatisfeito. Gente, eu gravei aqui no canal mostrando que eu passo essa bruminha no pincel, ó, no kabuki. Eu dou-se uma borrifada para ajudar a espalhar a base. Aí uma inscrita tinha perguntado, é só bruma, tá, amiga? É só bruma para espalhar melhor a base. Eu amo esse batom aqui do Boticário, que ele é para fazer exercícios que não soam e daí ele segura muito bem e ele dá um efeitinho, ó, natural na pele. Nossa, gente, eu me empolgo falando com vocês aqui, eu esqueço que eu tenho horário. Ai, meu Deus, tá? Corzinha de saúde. Ai, agora eu maquiei demais. Ai, que louca. Eu esqueço. Não, não vai dar tempo. Tudo dá tempo. Mas vocês são minha prioridade, número um. Ó. Tem que começar a acordar mais cedo, gente, para a gente se maquiar, senão não vai dar tempo para tudo, hein? E vocês aí do outro lado. Me contem se vocês estão fazendo o skincare de vocês tudo direitinho. Ó. A gente vai trocar esse lápis, tá? Petrucuda, quem diz Berenice, maravilhoso. Mas ele transfere demais. Ai, quando eu vejo, eu tô toda borrada. Ai, gente, não é legal tá borrada na maquiagem, né? Ai, não, né, gente? Por mais que o produto seja bom, a arte tá parecendo um, sei lá, um panda. Ai, não dá, né? Não tem condição. Ai, vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz aqui, ó. Vamos dar aquela escovadinha na sobrancelha. Eu tô deixando ela crescer. Que eu quero ir numa profissional só para fazer o desenho. E depois, gente, eu faço a manutenção. Deixa eu mostrar para vocês esse cabelo. Ó. Eu tô usando um shampoo novo. E um condicionador do Boticário. Mas eu vou ter que confessar para vocês, gente. Não sei se ele tá se acertando muito bem com o meu cabelo. Ainda estamos em fase de teste, tá? Vamos botar o nosso... Ó, vamos botar nas pontas. O nosso óleo. O milagroso de ameixa negra. Que deixa um perfume maravilhoso. E aí, agora, a gente já vai botar a roupa. E vamos sair voando. Para os nossos compromissos. E para a gente começar a semana. Ai, não sei o que eu vou fazer com essa franja aqui, não. Mas dessa semana, eu prometo para vocês que esse cabelo não passa. Porque eu não aguento mais esse cabelo. Olha só, gente. Acho que eu vou ter que botar uma... Tipo uma presilha aqui, assim. Eu me apego a detalhes. Eu acho que é isso que eu mais me atraso. Eu fico assim. Eu tenho uma coisa que eu não gosto. Eu fico naquele detalhe ali. Mas já deu o nosso horário. Já estourou. Comenta aqui embaixo se você também está fazendo o seu skincare e a sua make para trabalhar. Eu desejo que você tenha um dia abençoado. Cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.